Bom, tô aqui com o Natan, jogador sub-12 da equipe do Projeto Garcia, que hoje infelizmente ficou perdendo 2x1 contra o Comando S aqui pela Supercopa MV Esporte Futsal. Fala um pouquinho pra gente sobre essa partida e o que faltou aí pro time sair daqui com o resultado melhor. Essa partida foi pegada, quando nós precisávamos dessa vitória era só chutar no gol, mas tocar a bola. Mas nosso time tava desacordado, mas nós vamos treinar mais pra conseguir, nós já tá classificado pra essa vitória. Vocês saíram aí na frente do placar e acabaram tomando a virada. O que você acha que acabou acontecendo aí no decorrer do jogo com o time pra acabar tomando essa virada? Ah, finalização, a defesa, eles moscaram um pouquinho, mas estamos juntos, é só trabalhar a equipe que nós conseguimos ganhar esse jogo. Bom, é isso daí então. Boa sorte pra você e pra sua equipe aí nas próximas partidas. Obrigada, obrigada a todos.